Total loucura no mercado de criptomoedas, pessoal. Olha isso aqui, as altcoins explodindo em relação ao Bitcoin. Virtual aqui fazendo 189% na última semana. Ou seja, se você fosse botar um Bitcoin aqui, você teria ganho praticamente 1.8 Bitcoin de lucro. Então as altcoins explodindo nesse momento, mas não se engane, galera. Essas altcoins aqui no futuro, eu posso te garantir que muitas, a maioria delas não vão e nem existir. Tá bom? Então isso é importante prestar atenção. Vamos falar aqui nesse vídeo de hoje, nesse sábado, sobre... Eu quero falar sobre a dominância. Para onde a gente pode ir com a dominância Bitcoin, que está despencando nesse momento. Isso aqui é o dinheiro fluindo para as altcoins. Será que a gente vai segurar por aqui? Para onde a gente vai ir? Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Falar também sobre o Bitcoin nessa zona de preço aqui, pessoal. Bitcoin está numa região aqui que eu quero mostrar para vocês o que eu estou enxergando, o que eu imagino para o Bitcoin após esse último movimento. Pronto, tá? Tem a visão muito clara aqui agora. Vou passar para vocês o que eu acredito. O Ethereum, galera. O Ethereum, para onde a gente vai com o Ethereum também? Comentar no curto prazo qual que é o trade de curto prazo que eu estou de olho fazendo Ethereum. E também a Position. Acredito que o Ethereum pode ir muito mais longe, acima dos 4 mil dólares. E vou comentar para vocês tudo isso no vídeo de hoje. Não esqueça aí, se você puder, me acompanhar lá no Instagram, pessoal. Vou deixar para vocês aqui embaixo o meu usuário do Instagram. Deixa o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal. E também, galera, se você quiser aqui me acompanhar, eu vou estar fazendo aqui agora mais conteúdos no meu canal em inglês, aqui focando principalmente sobre as altcoins, tá? Então, ontem postei dois vídeos aqui. O vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, a análise, eu fiz ontem à noite sobre o Ethereum. Então, vou focar aqui bastante em altcoins aqui, pessoal, para poder trazer um público aqui maior. E acho que vai ser interessante, porque esse conteúdo aqui não vai ter em nenhum lugar. Pesquisei por tudo aqui, galera. Eu vejo muito baboseiro ali, então vou tentar trazer um conteúdo um pouco mais internacional. Se você quiser ver sobre as altcoins, vou estar falando mais por aqui. Mas, obviamente, quando tiver coisas importantes, eu vou estar sempre comentando para vocês aqui no canal em português. Não vou parar o canal em português, tá, pessoal? É só questão de mais poder trazer, abranger mais aí. Muitos de vocês, acredito, falam inglês também, acho que não vai ser um problema, né? Então, vamos lá. Galera, vamos começar aqui primeiro falando sobre quem? Sobre o Bitcoin, tá? O que eu imagino sobre o Bitcoin aqui agora, né? Eu já fiz um vídeo falando para onde o Bitcoin pode ir, se continuar essa narrativa do Trump, da reserva estratégica do Bitcoin nos Estados Unidos. A gente poderia ir bater a casa de 160 mil dólares por unidade de Bitcoin. Se não perder essa região de 72 aqui, tá? Então, pessoal, acredito que a gente vai formar aqui um padrão, muito possivelmente no curto prazo de continuação, tá? A gente está aqui agora, olha só, o padrãozinho que eu estou enxergando aqui agora no Bitcoin. Eu vou baixar o topográfico um pouquinho para a gente poder ver melhor aqui, ó. A gente tem aqui, na minha opinião, formação de um pequeno triângulo aqui já, pessoal, tá? Estamos começando a formar um triângulo aqui. E vai ser um padrão que a gente vai ficar nesse range aqui por um tempo. Então, o Bitcoin, eu acredito que vai ficar chato agora, nas próximas semanas, tá? O Bitcoin deve ficar nesse rangezinho aqui, é o que eu estou acreditando. Muito possivelmente, ó, testando por aqui assim, enquanto as altcoins e Ethereum altcoins vão dar um show, tá bom? Então, tem bastante espaço para as altcoins se movimentarem, tá? Para mim está claro que isso aqui vai acontecer desde que o Bitcoin não perca a região dos 90 mil dólares agora, tá? Eu até imaginava que ele, após perder os 95, ele poderia fazer um Dead Cat Bounce aqui, ó. Tanto que eu busquei aqui shorts nessa região, né? Acabei cancelando, avisei no grupo VIP lá. Aliás, participem do grupo VIP, pessoal, tá bom? Esse grupo VIP eu vou transformar em um grupo grande aí. Não só para brasileiros, mas também para o pessoal de fora também, tá? Então, vai ser legal. Vai ter um brand novo, vai ter tudo novo. Então, tente participar, é gratuito para quem for afiliado, tá? Quem entrar de forma gratuita não vai sair mais. Então, participa lá enquanto você consegue aí, beleza? Então, o Bitcoin vai ficar nesse range aqui, pessoal, tá? E, olha só, nesse rompimento aqui já ficaria de olho para vocês, já mostraria para vocês para onde a gente pode ir. Claro que vamos olhar o CPR numa virada do mês, falta um dia para a virada do mês. A gente tem esse canal paralelo também para o Bitcoin, ó, tá vendo? Isso eu comentei no vídeo de ontem também lá para a galera, para os gringos lá, tá? Vou estar compartilhando esses vídeos depois para o pessoal também. Olha só, o Bitcoin rompendo esse triângulo aqui para cima, pessoal, a gente pode buscar o topo desse canal em algum momento, tá? Esse valor pode ser aqui, pode ir lá para os 110 ou se romper aqui agora também, a gente pode ir buscar a região dos 104 aqui muito rápido, tá bom? Então, acredito que esse canal aqui é bom ficar de olho, mas esse triângulo, quanto mais tempo a gente ficar aqui nessa região, pessoal, ó, mais forte vai ser esse rompimento, né? O alvo aqui para isso aqui seria basicamente, dependendo onde romper, ó, onde romper, se transformar mais para cá, a gente pode buscar uma região aí dos 110 mil dólares por unidade de Bitcoin, tá? Seria muito bom e também, se tiver uma entrada de open interest, a gente pode muito facilmente aí ir buscar a caminho dos 160 mil dólares. Só que, olha só, prestem atenção nisso aqui, pessoal, prestem bastante atenção nessa região aqui agora dos 90 mil dólares aqui, tá? Porque aqui a gente puxar o perfil de volume desse fundo até o topo, a gente pode ver que essa zona a gente tem mais volume, onde o Bitcoin segurou, tá? Tem aí uma zona de open interest por aqui, tá? Então o Bitcoin segura por aqui agora, se começar a perder os 90 mil dólares, fica complicado, realmente fica tenso, tá? Daí a gente pode voltar a testar os 80k ali, tá? Mas eu acho que agora é pouco provável, né? Passou a questão de opções, né? Quarta-feira ali já vi que o Bitcoin estava com dificuldade de fazer essa correção, né? Então eu decidi cancelar, inclusive, shorts, avisei o pessoal ali no grupo VIP. Participe em... Quando eu não estiver aqui no YouTube, pessoal, eu vou estar falando sobre isso, sobre essas coisas lá no grupo, tá bom? É uma forma de você ter um contato mais real comigo. Inclusive, se você tiver perguntas... Aliás, eu recebo muita pergunta aqui no Instagram, o pessoal perguntando pra mim. Cara, eu não respondo, não tem como eu exponer todo mundo no Instagram lá, tá? As perguntas que eu respondo são perguntas públicas. Inclusive, eu abri um caixinho de perguntas em breve no Instagram, falando... Pra ver as perguntas de vocês. Perguntas que ajudem outras pessoas, tá bom? Perguntas específicas sobre trading, etc. Sobre o que eu acho da tal altcoin. Sabe, pessoal lá no grupo VIP, tá bom? Perguntem lá pra mim, que lá, se você marcar, eu vou estar sim, eu vou poder responder, vou ter interesse de responder você lá, tá? Beleza, então Bitcoin é isso, caras. Eu acho que... Vamos ficar nesse range aqui por mais tempo, tá? Prestem atenção nesses níveis que eu comentei pra vocês e vamos ter também o CPR mensal muito em breve aí. Ó, a gente tá esticado, ó. Estamos esticados aqui no CPR mensal. Não duvido. Vamos ver onde vai ser os pivôs centrais aqui. Os pivôs centrais vão ser o suporte do Bitcoin. Atualmente, os pivôs centrais estão por aqui. Provavelmente, esses pivôs aqui agora na virada do mês, dia 1º, vão passar por aqui em algum lugar, tá? Vamos ver onde vai ser. Atualizo vocês no vídeo, provavelmente, dia segunda-feira. É isso, né? Segunda-feira... Na verdade, não. Na verdade, amanhã. Amanhã eu já atualizo vocês sobre isso, tá? Eu achei que dia novembro tinha 31 dias, mas não tem. 30 dias só. Fechou? Então, agora eu vou falar sobre o Ethereum, pessoal. Antes, eu quero comentar aqui um pouquinho sobre a dominância, né? Acredito que a dominância... Tá aqui numa região de suporte aqui agora. Mas eu acho que a gente corrige mais, tá, pessoal? Tem mais espaço para o Ethereum se mover junto com as altcoins. Acredito que se tiver um pullback aqui agora da dominância, a gente pode, sim, fazer correções, tá? Então, tem espaço grande para as altcoins se moverem enquanto o Bitcoin fica naquele range ali, tá? Então, se vocês puxarem aí Fubonacci, eu acho que também é muito grande o espaço aqui. Mas, olha só, poderia buscar para a região de 50%. Seria um baita do mal-season aqui, tá? Nessa região. Só que eu não acredito que isso aqui foi um topo final para a dominância, caras. Então, assim, ó. O que eu recomendo? Aproveitem as correções aí, tá? Para ir depois... Quanto mais corrigir essa dominância, vocês moverem os lucros de vocês para o stablecoin ou passar para o Bitcoin, porque acredito que essa dominância vai depois retomar essa alta aqui. Acredito que a gente vai buscar acima dos 65%, tá? Muita gente fala que não, a gente não vai para essa casa de dominância, não sei o que não, pessoal. Isso aqui é um bull market do Bitcoin, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é, basicamente, distração para quem começar a botar dinheiro, né? Acreditando que o dinheiro vai todo para as altcoins, começar a botar todo o dinheiro na altcoin e vai depois ficar no final chupando o dedo. Isso aqui é uma batata quente que quem segurar por último vai se ferrar, tá bom? Então, aproveitem aqui os trades. Eu vou falar bastante sobre o meu canal em inglês, sobre o que dá para te fazer ali, tá bom? Acho que vai ser legal. Mas tentem passar os lucros de vocês para Bitcoin. Dinheiro de verdade é Bitcoin, pessoal. Cuidado com esses shitcoiners por aí que vão fazer vocês botarem tudo a perder, porque quando a dominância voltar a subir, você tem que estar posicionado em Bitcoin, tá bom? Usem as altcoins para acumular a Bitcoin. É basicamente o que você tem que fazer nesse mercado, beleza? Então, vamos lá. Se você gostou ainda, deixa o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar, continuar nesse projeto aí. Vamos lá. Pessoal, então, agora falando sobre o Ethereum, tá? O Ethereum vai comentar para vocês o que eu estou de olho no ETH aqui agora, tanto no curto prazo quanto também em médio prazo. E vamos passar aqui também na liquidez do ETH. Eu acho que o Bitcoin, de novo, não tem novidade de Bitcoin. Não dá para querer ficar fazendo 3 mil abandos de Bitcoin. O ETH tem oportunidade. As altcoins vão ter oportunidade também, tá? Então, o que eu acho aqui do Ethereum, pessoal? Acredito que o Ethereum a gente pode ir muito além aqui dos 4 mil dólares, tá? É possível, sim. Obviamente, depende do Bitcoin. Se o Bitcoin perder os 90K, a história muda, tá? Então, fiquem de olho no 90K. Botem um alerta nos 90 mil dólares ali para o Bitcoin, tá? Que é a região de volume. No Ethereum aqui, pessoal, a gente tem aqui uma formação de canal nessa região aqui, ó. Tá? Aqui eu estou de olho. Então, a gente poderia buscar o topo desse canal aqui em algum momento, tá? Só que eu não acho que a gente vai direto aqui assim, não, tá? Eu acredito que o Ethereum pode ainda fazer uma surpresa no mercado aqui, pessoal, tá? Buscar realização de lucro nessa região. Para a position no Ethereum, eu estou buscando a região dos 3 mil dólares aqui, tá? Ah, André, eu acho que não volta para os 3 mil dólares. Não volta para os 3 mil dólares. Cara, você não é tão bom, então. Então, não usa stop lá. Deixa seu stop aqui embaixo. Eu acho perigoso, tá? É assim, eu vou comentar no curto prazo também sobre o Ethereum, mas eu acredito que para a position, para a position aqui no ETH, eu acredito que essa região aqui seria interessante, tá? Eu vou mostrar para vocês a liquidez, beleza? No curto prazo, eu acredito que o Ethereum pode ir... Isso aqui está simplificado, tá? Eu vi mais coisas no Ethereum, mas não vou entrar em tanto detalhe aqui do longo prazo, etc, tá, pessoal? Mas eu acho que longo prazo mesmo, na minha humilde opinião, tá? Humilde opinião, o Ethereum não tem futuro, tá bom? Então, assim, eu só estou usando o Ethereum para fazer trade, para acumular Bitcoin, beleza? Olha só, no curto prazo, pessoal, o que a gente tem aqui para o ETH? O que eu estou vendo aqui agora, né? Um padrão um pouquinho perigoso nessa região, que é uma formação aqui de quê? De cunha, tá? Cunha para o Ethereum, tá vendo? Isso aqui já começa a ficar perigoso nessa regiãozinha aqui, tá? Então, o que você tem que ficar de olho? Você tem que ficar de olho que o Ethereum, em algum momento, vai buscar aqui o topo dessas linhas de tendência aqui, tá? Eu acredito que o ETH, deixa eu ver o CPR, já bem acima, de cadastro aqui no Ethereum, tá vendo? Então, ao meu ver, o Ethereum ainda tem suportes aqui embaixo, vou mostrar para vocês os indicadores também aqui, liquidez e também open interest, a gente tem suportes aqui nessa região dos 3.500 dólares, tá? Se voltar aqui nessa região, vou mostrar para vocês aqui porque que vale a pena ainda buscar a operação nessa região, esse candle aqui, na minha opinião, tem suportes, tá? A gente tem bons volumes aqui também para segurar o preço. Então, essa região dos 3.500 até os 3.400 tem suportes interessantes, tem liquidez. Então, caso o ETH volte para essa região aqui, a gente pode ainda fazer um trade a favor do Senenense para buscar a região dos 4.000 dólares aqui, que é a máxima histórica do Ethereum em relação ao dólar, tá bom? Então, acho que o Ethereum pode sim buscar essa zona. Se ele for para cá, pessoal, na minha opinião, fiquem de olho aí, porque se tiver volumes, podemos ter um topinho local no ETH, fazer uma correção dessa cunha aqui, tá? E buscar a liquidez aqui embaixo, tá bom? Cuidado com os comentários da galera falar que não, não vai, agora o Ethereum vai para os 10.000 dólares direto. Galera não entende nada de mercados e vamos, vamos, vai se ferrar se você seguir a dica da galera que não gerencia risco aí, não sabe, não sabe nem realizar lucro, muita gente, né? O cara fica só segurando, apostando nos 10.000 dólares, e acredito que o ETH, na minha opinião, eu diria que no máximo ali, pessoal, a região próxima dos 5.900, 6.000 dólares podemos pegar por unidade de Ethereum, tá? Que seria, no caso aí, o topo desse canal como eu mostrei para vocês anteriormente, beleza? Então, vamos olhar aqui os indicadores do ETH, rapidinho mostrar para vocês a liquidez, tá? E também falar sobre o Ethereum BTC aqui, que acho que é importante comentar isso, olha só. A gente puxar aqui a liquidez do ETH, vamos puxar para vocês aqui o High Block. Aliás, pessoal, o High Block está com 70% de desconto aqui na Black Friday, tá? Peguem essa promoção aí, vale muito a pena, dividir com os amigos de vocês aí, com 2, 3 amigos, é uma ferramenta que vai ajudar você com certeza, tá bom? Olha só, o Ethereum pegando liquidez nessa região, já fica perigoso. Aqui é uma região que eu estou de olho para fazer a exposição no Ethereum, curto prazo, aqui pode ser um longzinho, para te fazer aqui buscar a região próxima dos 4.000 dólares, então aqui pode ser um bom long no Ethereum, nessa região aqui, para buscar os 4.000 dólares, mas position, pessoal, para mim seria por aqui, inclusive puxando a liquidez do Ethereum de um mês, vamos ver de um mês aqui, vou mostrar para vocês aqui, vai ficar um pouco mais claro. Então para position, para fazer as posições, inclusive aqui a gente pode fazer, enquanto a dominância do Bitcoin não corrigir tanto, a gente pode buscar um position nessa região aqui dos 3.000 dólares, tá bom? Então eu acho que sim, é uma zona que você pode ficar de olho para cá, é uma correção bem grande, obviamente, mas o mercado vai em algum momento fazer correções do tipo assim, tá pessoal? Então é bom ficar de olho, mas no curto prazo, acredito que se o Ethereum voltar para os 3.500, a gente pode sim buscar a região dos 4.000 dólares por unidade, então esse aqui é um trade de curto prazo, esse aqui é mais um position no Ethereum, na região dos 3.000 dólares, tá bom? Então, caras, eu acho que é basicamente isso em relação ao ETH, que eu tenho para vocês, vamos puxar aqui também o Ethereum BTC, que é outro importante que a gente vê, que é o ETH BTC, eu acredito que a gente pode ter buscado já aqui um fundo, tá? A gente está fazendo pivôs de alta aqui agora, o Ethereum está valorizando muito em relação ao Bitcoin, a tendência de alta, claro, aqui agora, fizemos uma reversão de tendência aqui com um pequeno homem cabeceão por essa região, tá vendo? Podemos dizer assim, fizemos pivôs de alta, então a continuação aqui desse movimento parece bem provável, tá? Um baita de volume por aqui também, esse volumezinho aqui, na minha opinião caracterizou aqui uma impulsão do ETH em relação ao Bitcoin, tá? Então, o ETH está valorizando em relação ao Bitcoin e tem potencial de valorização grande aqui no curto prazo, tá? Mas, de novo, pessoal, não acredito em ETH no longo prazo, no longo prazo não, tem potencial de valorização no médio prazo, desculpa, tá? No longo prazo, o ETH, na minha opinião, não tem valor nenhum, tá bom? Então, assim, puxa Fibonacci desse topo aqui, fundo, na minha opinião, a gente pode buscar uma valorização bem grande do ETH aí, tá? Na região dessa zona aqui pra cima, no caso, uma valorização de pelo menos pelo menos 20% até 50, 60% em relação ao Bitcoin, tá bom? Se você quiser ser mais conservador, você começa a trabalhar também com Fibonacci desses últimos topinhos aqui, ó, pra ver onde o ETH pode ir, tá? Então, é só, a gente tem essas zonas aqui que a gente está batendo, então, essa zona aqui de 68, a gente pode buscar muito rapidamente aí, tá? retestar essa zona aqui e o ETH pode valorizar em relação ao Bitcoin, beleza? Então, é isso, pessoal, mas muito cuidado, tá? Na minha opinião, isso aqui vai atrair muito novato pro mercado, vai começar a botar um monte de dinheiro em altcoins, altcoins, quando a galera estiver colocando dinheiro de coins adoidado, aliás, quando as meme coins, quando tiver as meme coins explodindo de preço, pessoal, aliás, você pode ver por aqui, ó, o Ingeco, quando as meme coins, tá? Essa é a maior dica que você pode ter aqui, tá? Olha só, as meme coins, quando começarem a explodir de preço, bota categorias aqui no CoinGeco, vou botar aqui, ó, ó, a meme, tá? Quando elas começarem, ó, explodir de preço as meme coins, quando todas as meme coins estiverem explodindo de preço, esse é o momento que você tem que sair de altcoins, pessoal, tá? Então, as principais, quando as principais meme coins aqui, ó, começarem a explodir, claro, Doge não é uma meme coin, né? Doge é a moeda do Elon Musk, né? Mas quando você vê aqui, por exemplo, Flock, essas altcoins aqui, esses meme coins explodindo de preço, na minha opinião, é o momento de você tomar cuidado, tá? Obviamente, essas aqui que estão um market cap bem baixo, já fica mais provável de elas subirem, né? Porque qualquer, qualquer dinheiro que entra aqui já fica mais fácil de elas subirem, mas você vai ver que em algum momento essas altcoins aqui, essas meme coins vão explodir muito de preço, a galera vai ter que ir falando só para botar dinheiro em meme coins, você cai fora das altcoins, porque está muito próximo de fazer um topo local aí no mercado, tá bom? Um topo local aí, tá? Acredito que a gente está longe ainda de um topo aí, para mim, enquanto o Bitcoin segurar acima dos 72 mil dólares, não tem topo ir para o mercado, tá bom? Então, claro que está longe ali, mas é bom ficar de olho. E para mim, se voltar a correções, acho que em algum momento a gente corrige aqui para o CPR mensal no mês de dezembro, mas acredito que até o final do ano a gente pode ter um ano bom aí, tá? Está bem promissor com a questão do Trump e com a questão da SEC também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cuidado com a ganância extrema aí, né? Estamos em ganância, então é bom gerenciar sempre o risco, beleza? Tomem bastante cuidado aí, deixe o likezinho embaixo do vídeo, me acompanha também no Instagram quando eu estou respondendo perguntas do pessoal, vou abrir caixinha de perguntas daqui a pouquinho, tá? E a gente se vê então na próxima, bom sábado, amanhã vai ter vídeo também, com certeza. Um abraço e até amanhã. Valeu! Tchau, tchau, tchau.